A Prefeitura de Santa Luzia do Pará realizou a cerimônia de entrega de 43 títulos e premiação em reconhecimento aos artistas e fazedores de cultura, contemplados pelo Prêmio Aldir Blanc no município. O projeto vem fomentar ainda mais a cultura lusiense. Isso é um dos pontos primordiais para a gente desenvolver e trabalhar na comunidade a cultura local, trazer essa capacidade de resgatar e dar visibilidade a todos aqueles que têm, de alguma forma, uma cultura. É uma importância muito grande para todos nós que fazemos parte da cultura, que a gente como grupo junino participamos de intermunicipais em outros municípios. Qualquer ajuda sempre é bem-vinda, mas essa é de extrema importância porque está dando mais valor ainda para a cultura do nosso município. A gente da cultura popular, afrodescendente, que somos da capoeira. Essa verba da Lei Aldir Blanc vai ser de grande serventia para a nossa escola, Fundação Arte Brasil Capoeira, sobre a minha organização aqui em Santa Luzia do Pará. Será muito importante para a gente dar início a uma construção de um espaço para a gente. Essa ajuda vai ser muito importante para a Orquestra Azaf, para ajudar aqueles alunos que não têm condições de arcar com seus instrumentos, porque os instrumentos são caros. É uma alegria muito grande para a nossa gestão estar participando deste evento, contemplando os fazedores de cultura do nosso município, da nossa cidade, sendo contemplados com este prêmio, com esta contribuição financeira, como uma medida de incentivo para essa categoria. Isto é uma forma da nossa gestão parabenizar todos os nossos artistas, as nossas associações de quilombolas, que representam a arte, que representam a cultura do nosso município. E eu aqui quero agradecer a nossa equipe da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, agradecer a Irene por essa contribuição, por essa organização que está promovendo este evento maravilhoso, que fortalece a cultura, que prestigia a nossa população. Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará. O trabalho está de volta.